Destacando o que aconteceu com o dólar, começou abril sob forte pressão, fechou aos R$ 5,05 no primeiro dia útil do mês. E aí como reação, o Banco Central anunciou a primeira intervenção no mercado de câmbio desde dezembro de 2022. Vamos falar sobre esse assunto com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Estou aqui me levantando para te receber. Tudo bom, Débora? Bom dia. Muito bom dia, Carol, para você e todo mundo aí já nos acompanhando. E é interessante conversar com a Débora logo aqui no início da manhã, na madrugada, sobre esse assunto. Os investidores aqui montando um jornal. Porque ontem a gente falava sobre o quanto que a economia americana influencia o comportamento da nossa economia, do nosso câmbio. E é isso que aconteceu, né? O dólar disparando e o Banco Central tendo de intervir. Pois é, exatamente isso, Carol. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem ainda uma indecisão sobre o destino, sobre o que vai acontecer com a política monetária lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, que segue com a economia ainda muito forte, muito ativa. E isso, claro, afeta preços, o que faz com que o Banco Central americano decida por manter os juros mais altos. Seria mais ou menos essa movimentação. Ontem, especificamente, a gente teve ali dados da indústria dos Estados Unidos, mostrando que, pela primeira vez em meses, a indústria cresceu por lá. Então, isso, junto com os preços mais altos, faz com que as apostas cada vez sejam menores em relação ao início de corte de juros, já agora, no mês de junho. Isso caiu bastante. Por isso, com os juros mais altos lá nos Estados Unidos, isso acaba atraindo mais investidores para uma economia maior, mais estável, como a gente tem lá. E tira a atratividade de investimentos aqui no Brasil. Isso faz com que saia o investimento estrangeiro, saia também o dólar. Por isso, o dólar acaba se valorizando muito aqui no Brasil. Foi o que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente fechou com esse câmbio ontem. Na casa aqui, passando, na verdade, dos R$5,00, R$5,06, foi como a gente conseguiu fechar essa cotação do dólar, R$0,05, R$0,06, quase, uma alta de 0,86%. E aí, o que decide o Banco Central aqui do Brasil? Para manter esse patamar de cotação de R$5,00, aí o Banco Central vai lá, coloca alguns contratos no mercado de dólar. O que é isso? É colocar, basicamente, colocar mais dólar no mercado sendo negociado para poder dar conta dessa demanda interna pelo câmbio e não ter essa volatilidade, não fazer com que o dólar volte a operar na casa dos R$5,30, como estava aí. Porque, realmente, isso acaba encarecendo diversas outras coisas, importações, produtos que a gente precisa aqui para dentro do Brasil. Isso acaba prejudicando. Mexe com a inflação diretamente, exatamente. Então, por isso, essa intervenção. Quando aconteceu isso lá em 2022, foi a última vez que o Banco Central teve que intervir, ou seja, portanto, no ano passado, foi uma coisa também muito específica da gente não ter nenhuma intervenção do Banco Central, porque a gente conseguiu manter esse câmbio um pouco mais baixo. Quando aconteceu lá atrás, foi justamente também por causa da questão da movimentação da economia americana. Lá em 2022, existiu expectativa por um aumento muito grande, muito rápido dos juros por lá. Isso acabou mexendo no câmbio aqui. São dois fatores que podem influenciar muito. Ou a economia americana, nessa questão da política monetária deles, que ainda tem juros muito atrativos, ou se a gente tem algum ruído em relação à política fiscal, ao não cumprimento de arcabouço, quando isso gera, acaba gerando muita incerteza e muita volatilidade no câmbio. Nesse caso, a economia americana. Por isso é tão importante a gente ficar de olho acompanhando essa situação. O Banco Central agora intervém para manter nessa casa aqui de cotação de R$5 o câmbio. Está explicado. E a Débora Oliveira está monitorando também as movimentações do mercado financeiro. Tem o CNN Mercado aqui na programação da CNN Brasil. E daqui a pouquinho a Débora volta também com outros destaques da economia aqui no Novo Dia. Até já, Carol.